Bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vê se a boca não tá suja, tá? Eu vou tomar um café. Gente, hoje é domingo, eu tô iniciando um vídeo aqui com vocês. O marido recém acabou de chegar do mercado, vai fazer um galetinho ali pra nós. Eu tenho recebido pra mostrar o vídeo, se Deus quiser, vai ser bem legal. Eu quero levar vocês com a gente nesse dia, tá bom? Então já deixa o seu gostei aqui no início do vídeo, que me ajuda demais. Se inscreve aqui, se não é inscrito, vem fazer parte do canal. Me segue no Instagram, que por lá eu tô sempre conversando com vocês. E é isso, bora pra esse vídeo? Vem comigo! Ó, o marido já colocou fogo aqui. E aí ele foi de novo lá no mercado, porque ele foi buscar um... O galeto, né? E o pacote veio, em vez de vir, sempre vem três pedaços de coxa e três pedaços de sobrecoxa. E veio menos, deixa eu mostrar. Ó, então ele achou pouco. Botou aqui na água. O pacote veio só com duas... Dois pedaços assim, sabe? De coxa sobre coxa. E aí ele comprou também salsichão. Ó, salsichão extra. Deu 21. Trouxe batata também, pra fazer uma salada de maionese. Temos louça pra lavar. Que ontem foi sábado à noite, gente. A gente foi no culto e depois do culto a gente pegou e foi numa festinha surpresa pra dirigente do grupo dos jovens. E aí a gente ficou por lá, então eu acabei nem lavando louça ontem. Então tem essa loucinha por lavar. Eu vou tomar um cafezinho agora. Aí eu vou usar esses cafezinhos aqui da Iguaçu. Tá, Iguaçu. Das três corações que eu sou apaixonada, tá? Então, eu vou comer esse pãozinho aqui, gente. Esse pãozinho aqui é uma delícia. É uma delícia, tá? Ó, ele é lá do Mercado São José, aqui na minha cidade. Ele é um pão folhadinho e ele tem um queijo por cima. Ah, é muito bom. Sou apaixonada. Esse aqui é pãozinho de ninho. Olha aí, alfanhosa. Ainda mais de manhã, gente. Tô bem alérgica. Ó, bem legal também. Bem gostoso. Então eu vou... Tô esquentando a água pra tomar meu café. Aqui temos uma moça que já está no celular, Lara. Dá oi. Dá oi, pessoal. Oi, mais forte, alegre. Acabei de acordar. Acabei de acordar. Descabelada ainda. Olha lá, olha lá. Meu. Não, Mel. Me dá aqui. Tu tá muito arteira, Mel. Ué? Não? O dia hoje tá muito lindo, gente. Olha isso. Um dia de primavera mesmo. Tá muito lindo. Temperatura bem agradável. E é isso. Ai. Caso não tá, tá bem conservado até. Gente, meu tripé quebrou, ó. Lara derrubou. Ele quebrou tudinho. Quero ver se o marido consegue consertar. Se Deus quiser, ele vai conseguir. Porque senão não tem como gravar pra você, sabe? Fica muito ruim sem tripé. Então, eu acho que nem sei se vai ter como, porque olha só o jeito que ficou. Mas o marido é ninja. Então, pode ser que ele consiga. Oi. Buscou mais galeto? Busquei. Acho que não vai ter, né, amor? Vai. Não sei se não tá faltando peça aí. Era bom comprar aquelas... Sabe aquelas colas que são duas massinhas que tu junta? Eu tenho, não sei. Aquela faz um... Acho que um reforço bem bom aí. É. Acho que tá faltando estrutura aí. Não. Tá tudo aqui. Eu daria tudo pra saber O que queres de mim Gostaria de entender o que é que eu faço Pra tocar o teu coração Não suporto a ideia de ficar Longe da tua presença Ninguém faz por mim o que tu faz És a minha excelência Não importa o que já passei Tudo o que eu já sofri Estas coisas só contribuirão Pra que eu chegasse aqui Pra que eu chegasse aqui O que eu sinto, Deus, é tão real Ninguém tira de mim Quanto mais alguém me faz chorar Mais eu vou até o fim Isto só faz que eu te ame mais Isto só faz que eu me aproxime mais Minha alma se alegra e meu coração Deseja mais de fé Quanto mais eu sofro Quanto mais eu sofro Mais ainda vou atrás Não preciso reclamar de nada Sei que vais ouvir Não preciso murmurar Pois sei que... A minha fé Me consola do coração Pois o que chora As pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcança de ti, Senhor Misericórdia, graça De amor nos cessa E o resto? O eterno não tem fim Qual grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Viver nas provésticas do Senhor Eu continuo olhando para ti Vai amor, canta Assim eu sei que posso conseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Vai, uma vez Pois o que eu choro Os pés do Cristo Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Eita glória Maravilha, Maravilha Fazendo uma saladinha de repolho Belezura Só é muito, né amor É pra nós Não Maravilha tem mania de fazer O rojo de salada Depois vai tudo fora Porque ele faz demais É só eu e tu que vamos comer Olha o tamanho da bacia Mas ok Glória a Deus Música 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 Amém Música Música Quem foi você que disse que não tem mais jeito Foi você que disse que tudo acabou Tanto tempo faz que Deus me prometeu E agora o meu tempo já passou Ei, calma aí, calma Ei, tem alguém que hoje quer falar contigo Que lhe pede para dar-lhes atenção Ele disse que ainda é teu amigo E me mandou dizer que ainda tem jeito irmã Tem jeito, teu tempo não passou Ai, que lindo que ficou Tem jeito, tua hora já chegou Tem jeito, é o meu Deus que está dizendo Tem jeito Tem jeito, já comece a agradecer Tem jeito, creia e você vai ver Em nome de Jesus eu profetizo Tem jeito Hey, tem alguém que hoje quer falar contigo E lhe pede para dar-lhes atenção Ele disse que ainda é teu amigo E me mandou dizer que ainda tem jeito E me mandou dizer que ainda tem jeito irmã Olha que mesinha mais fofa Eu não tenho muito paninho assim de guardanapo Porque tem que fazer, tá? E aí eu tenho sempre o branco e o cinza Deixa eu mostrar Ó, aqui nessa gaveta Eu tenho aqui, ó, dois cinza E dois brancos, né? E os que eu tenho quatro É vermelho e é o verde que eu fiz para o Natal Ah, deixa eu botar isso aqui para os copos Que eu nunca lembro Deixa eu aproveitar e já colocar aqui Para ficar mais bonitinho ainda Porque é rosinha Ó, gratidão Coisa fofa Mais um Hoje o Leozinho não está aqui em casa Ele foi no aniversário de um amigo dele Então está só nós três E aí falando novamente o que eu estava falando Aí eu ia botar novamente o guardanapo branco, né? E aí eu olhei o verde e disse Mas acho que até vai ficar legal E gente, não é que ficou Porque isso aqui é uma rosa Aí dá a impressão Que esse aqui é o caule da rosa, sabe? Eu achei lindo Comenta aqui para mim O que vocês acharam? O caule é a folha Hã? O caule é a folha O caule é a folha Tanto faz É a parte verde da rosa Acho que ficou muito lindo Muito fofo Até vou bater uma foto assim Eu amei Acho que deu um tchan na mesa Olha isso O que fazer pra não errar? Ah, como eu quero ser fiel Quando eu olhar dentro de mim Eu quero contemplar o meu Deus Pra ser um vaso de valor Tenho que renunciar o meu Deus Para tocar o teu coração, Senhor Pra conquistar tua atenção Eu vou Dar o louvor que é todo o pé Mesmo na dor te louvarei Te louvarei, Senhor Na missão te adorarei Na missão Se eu errar te perderei Mesmo na dor te louvarei Te louvarei, Senhor Na missão te adorarei Se eu errar, te perderei Se eu errar, perderei E perderei E te sempre me alegrarei Mesa aposta pronta, gente Glória a Deus pelo alimento, né? Que nunca nos falte o alimento na nossa mesa Na sua mesa Que Deus abençoe grandemente O teu celeiro, né? E que nos acrescente a fé Que nós sempre possamos crer Que Deus sempre vai prover, né? Se eu errar, te perderei Se eu errar, te perderei Se eu errar, perderei E perderei E te sempre me alegrarei Mesmo na dor, te louvarei Se eu errar, te perderei Se eu errar, te perderei Se eu errar, te perderei E perderei E te sempre me alegrarei E te sempre me alegrarei Se eu errar, te perderei E te sempre me alegrarei E te sempre me alegrarei E te sempre me alegrarei Eu daria tudo pra saber O que queres de mim Gostaria de entender o que é que eu faço Pra tocar o teu coração Não suporto a ideia de ficar Longe da tua presença Ninguém faz por mim o que tu faz És a minha excelência Não importa o que já passei Tudo o que eu já sofri Estas coisas só contribuirão Pra que eu chegasse aqui O que eu sinto, Deus, é tão real Ninguém tira de mim Quanto mais alguém me faz chorar Mais eu vou até o fim Isto só faz Que eu te ame mais Isto só faz Que eu me aproxime mais Minha alma se alegra E meu coração Deseja mais de Deus Quanto mais eu sou Por mais ainda Vou atrás Não preciso reclamar de nada Sei que vais ouvir Não preciso murmurar Pois sei que isto irrita A ti Meu espírito me ama E o meu corpo Te oferto Meu Deus Toma minha vida E o meu coração Faz meu instrumento Ver Isto só faz Que eu te ame mais Isto só faz Que eu me aproxime mais Minha alma se alegra E meu coração Deseja mais de Deus Quanto mais eu sofro Mais ainda Vou atrás Quanto mais eu sofro Mais ainda Vou atrás Vão atrás Vão atrás Morava em Betânia Três irmãos A quem Jesus amava Era Lázaro, Marta e Maria Era assim Meninas Acabei de limpar a cozinha Agora 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 é quatro horas da tarde Olha gente Tô amando Botar Óleo de peroba Na pia A pia fica nova Fica linda e cheirosa Tá Ó Varri todo o chão Não passei pano Já domingo né Por favor Não vamos ficar escrava do lar Né Mas deixei em ordem Gente Limpei até o microondas Aqui ficou a carne do meio dia Tudo limpinho Graças a Deus Aqui eu sequei a panela de ferro Ó Tá quente Depois que esfriar Eu vou guardar Vou mostrar pra vocês Gente Um recebido Que eu tive ontem Onde foi sábado Dia 17 Uma loja Aqui em Camacuã Tá Uma loja de variedades E utilidades pro lar É Estava fazendo uma mateada E ela colocou lá Vou deixar uns trechinhos aqui Que eu coloquei no insta Pra vocês Ela colocou lá Várias Né Colocou música Colocou brinquedos Colocou Lanche Né Lanche E aí ela me convidou Pra visitar E aí ela me deu o direito A pegar dois itens na loja Né De brinde pra mim Aí eu vi essa Porta cápsulas aqui Da né Da Doce Gusto Que eu não tenho né Gente Eu sempre colocava aqui As minhas cápsulas Eu vi esse aqui lá E eu prontamente já peguei Que eu acho que vai ficar Muito lindo aqui Daqui a pouquinho Já vou Arrumar Eu tava sem cápsulas Aqui em casa E aproveitei Fui no mercado ontem Já peguei essa aqui De mocassino canela E aí daqui a pouquinho Já vou Arrumar aqui direitinho E vou mostrar pra vocês E também eu peguei Um outro item Que eu vou mostrar agora Pra vocês Aí eu vi esse enfeitinho Eu queria pegar uns noivinhos Que tem lá Preto e tem branco Mas aí Quando eu vi Esse item aqui Aí eu achei mais legal Mais legal Não existe né Que é um like Gente Olha a coisa mais linda E como as coisas ali No meu rack A maioria é dourado Eu acho que vai combinar Olha que amor Eu amo essas coisas assim De decoração E lá gente Lá tem muita coisa Muita variedade E o precinho Muito bom Eu vou deixar passando Pra vocês aqui Os stories que eu fiz Tá Vocês vão gostar Quem for de Camacuã A loja fica ali Na Marechal Floriano Tá Entre a Julho E Acho que é Manuel da Silva Pacheco A outra rua Tá Fica ali onde era Antiga Cedro Prioridade 10 Morava em Betânia Três irmãos A quem Jesus amava Era Lázaro, Marta e Maria Era assim que se chamavam De repente Sem ao menos esperar Algo lhes acontecer O único irmão Que elas tinham Adoecer Jesus não estava lá Naquela hora Pois tinha se ausentado O único jeito Pra ele saber Era mandar E um recado Mas quando a notícia Lhes chegou Ele já lhes respondeu Esta enfermidade Não é para a morte E sim pra glória De Deus Meninas Que lindo que ficou O porta cápsulas Eu amei Acho que deu todo um charme Aqui no cantinho do café Né? Olha só Aí eu troquei As bandejas Tá? Porque aquela de madeira É maior E aí ficou Meio que feio Ali, né? Então Coloquei a outra Menorzinha Eu acho que ficou Muito lindo O que vocês acharam Eu amei Esse presentinho Aqui lá Da prioridade 10 Ai gente Eu gosto tanto De coisa pra casa Que as vezes Né? A pessoa fica assim Vontade de comprar tudo Mas uma coisa De cada vez Né? Então é isso Amei Fazia tempo Que eu queria O porta cápsulas E agora chegou O momento, né? Há um tempo certo Pra tudo Até pras mínimas Coisas, gente O mais importante É o preço Que eu não disse Esse porta cápsula É 15 reais E tinha da doce gosto E também das três corações Lá na loja Então quem quiser aproveitar Só vai lá E diz que viu aqui, né? Dá uma Uma ajudada aqui, né? Fortalecida aqui no canal Tá bom, gente? E aí E aí E aí Gente, estou pronta para o culto da noite Não repare baguncinhas atrás do meu quarto Que hoje eu não subi aqui em cima Então o quarto está virado Gente, coloquei um vestidinho da Shein, tá? Não mostrei ainda para vocês Vocês vão ver nos próximos vídeos E essa jaquetinha aqui de couro Mas é um couro vegetal, né? Também da Shein, tá? Ó Ó, coloquei um escarpão preto E esse vestido maravilhoso, gente Lá da Shein Ele é manga longa Ó Ele é muito lindo Eu vou mostrar ele melhor no Reels Que eu fiz para o Instagram, tá? Então é isso Lá veio o cabelo Deixa eu virar aqui Ó Lá veio o cabelo Prendi aqui Acho que ficou bom Tá? Então Estamos prontas para o culto Agora eu vou descer E logo eu vou para a igreja E mais tarde eu volto Para finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Até mais Gente, bom dia Dia seguinte por aqui A pessoa já está de pijama, né? E gente, eu vim encerrar o vídeo com vocês, tá? Mas eu queria deixar uma meditação para vocês De um louvor que nós cantamos no meio do vlog Não sei se todos vocês viram, tá? Se não viu Assiste o vídeo completo que você vai ver Eu e o marido preparando a comida A gente estava cantando um louvor que fala assim E mesmo quando eu chorar Que as minhas lágrimas sejam Para regar a minha fé E consolar meu coração O choro Toca o coração de Deus, viu? E se você tiver um choro Contrito, né? Perante Deus E você Com esse choro Você acrescente a sua fé Diz na Bíblia que Deus se agrada de quem tem fé, né? Então A vitória é certa, tá bom? Então que se você estiver chorando Que seja Para regar a sua fé, tá? E te trazer vitória E benção na sua vida, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir o vídeo O vídeo da continuação da faxina Da semana passada Eu vou colocar na sexta Se Deus quiser Tá bom? Então é isso Um beijo Deixa o seu gostei Se inscreve aqui Me segue no Instagram Que por lá a gente está sempre mais juntinho, tá bom? Uma ótima semana E que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau